Aqui é o velório do rapaz que morreu em Cearamirim, no presídio de Cearamirim por espancamento. O rapaz está deformado porque espancaram ele até a morte. Isso aqui é meu ato de indignação ao sistema prisional do Rio Grande do Norte que no momento se encontra falido por motivos de que a gente reclama, faz denúncia. Tudo se acontece, mas eles só querem ligar quando isso é que acontece. Quando um é morto. E aliás, nem ligam, viram as costas para a gente. Tanto que a gente pede o socorro. Gente, o sistema prisional do Rio Grande do Norte pede socorro. A gente está cansado de ver isso aqui. Velórios, velórios. A gente está cansado de ver isso aqui. O rapaz apenas tinha 22 anos, foi torturado até a morte no presídio de Cearamirim, onde se acontece. E isso não foi só ele não, foi ele e outro. Foi dois que faleceram ontem. E a covardia que fizeram com o rapaz. Ele estava preso, mas ele estava pagando pelo crime que ele fez e torturaram ele até a morte. Aqui, ó. Aqui, ó.